E você pensa em sair da polícia? Agora mudou a... Tem uma pergunta aqui pra ti já, mas eu vou responder a tua. Eu já pensei muito no ano passado, eu quase pedi pra sair ano passado na polícia. Assim, foi por um triz mesmo. Que foi quando veio a punição pra mim, por causa do YouTube. Ah, você sofreu também? Ai, que legal. Também sofreu? Não, só quase tentaram me exonerar. Tá bom. Porque eu apareci no Instagram. É, pelo meu estatuto não tem lá pena de exoneração por isso, né? É, não tem. São artigos subjetivos, né? Desenhorrar a instituição, enfim, essas coisas. Então eu fui punido por isso. Desenhorrar, se comportar de forma desonrosa a instituição. Disseram que eu falei coisas sigilosas, que não podia ter falado. Que na verdade tudo que eu falei, você coloca no Google, tá lá. E desobedecer a ordem hierárquica, que mandaram apagar meus vídeos, meu canal. E eu não apaguei, né? Porque... É pessoal. É, exatamente. Então aí pegaram. Aí eu fiquei muito à vontade de mandar todo mundo dar merda e sair. Eu cheguei a protocolar uma licença especial, né? Não remunerada. Meu delegado... Você já estava também, né? É, meu delegado na época me convenceu a continuar, ele ia me mudar, ia me tirar da investigação, que eu estava na investigação. E ainda concorri a escala de sobrevisto, estava bem corrido. Ele falou, deixa eu te colocar no plantão, você faz teu plantão, vai pra casa. Não se incomoda, né? A gente precisa de ti aqui. Está pouco policial, né? Também. Eu falei, tá, não, eu fico então. Aí eu fiquei. Mas eu quero estar na polícia por amor, não por obrigação. Isso eu trabalho pra isso. Porque eu consigo levar mais leve as coisas que acontecem lá dentro, né? Então... Se eu vou sair, eu não sei. Eu não... Realmente, hoje eu não sei. Se tu me perguntasse no passado, eu ia falar, a hora que der, eu saio. Mas hoje eu... Eu não sei, porque eu estou bem. Estou... Estou satisfeito hoje, assim. Está legal do jeito que está. É, se tu me perguntasse no passado, eu ia falar, nunca? Eu vou ser polícia eternamente? É. E esse ano, Tia, se incomodou e pensa? Ah, me incomodar? Me incomodei desde a hora que meu rosto vai parar na TV.